Sete anos é a média que se demora para o diagnóstico de endometriose. 50% das mulheres que têm diagnóstico de endometriose também têm infertilidade. Sete anos é a média que demora uma mulher para definir o diagnóstico de endometriose. Sintomas que podem parecer normais, como cólicas menstruais moderadas, aumento do volume menstrual, mudanças no ritmo intestinal durante a menstruação ou dor durante as relações ou até a infertilidade, são possíveis indicadores de endometriose. Mas o que é a endometriose? A endometriose é a presença de células de dentro do útero, que são normais, mas que estão fora do útero. E o endométrio, que é a camada interna dessas células dentro do útero, elas crescem todo mês como se fosse um gramado esperando a chegada do embrião para engravidar. Essas células, e em geral durante a menstruação, podem migrar pelas trompas para outros locais dentro da pélvica, como por exemplo na superfície do ovário, e formam pequenos focos de células durante o novo ciclo menstrual. Aí eles vão crescer e se reproduzem, mas diferente do que acontece com o endométrio dentro do útero, na menstruação elas conseguem sair pela vagina com o fluxo menstrual. No caso de estarem no ovário, elas se acumulam no mesmo local onde se implantaram. Assim, se for no ovário, vão produzir um pequeno cisto que vai crescendo, um cisto de endometriose. Mas como essas células produzem infertilidade? A presença delas num local diferente do útero, produz um processo inflamatório. E seu corpo, como proteção, vai responder tentando cobrir essa área com tecidos tipo cicatrizes, o que chamamos de aderências. Essa resposta vai mudar a anatomia da pélvica e impede fisicamente a fertilização dos óvulos pela chegada do espermatozose. O processo inflamatório local no ovário também afeta outras células e isso causa diminuição da quantidade de óvulos disponíveis para engravidar. Ou seja, diminui também a reserva ovariana, diminui a quantidade de óvulos. Quando essas situações estão presentes, o especialista em fertilidade poderá definir junto à mulher a preservação da fertilidade com técnicas de reprodução assistida, se o desejo de gravidez for atual ou no futuro estiver presente. O diagnóstico precoce da endometriose pode aumentar as chances de uma gestação bem sucedida. A demora no diagnóstico dessa doença acontece porque ela é progressiva. Inicia como pequenos focos de endometriose assintomáticos. Você não vai sentir nada durante muito tempo. Mas ainda sem causar dor ou cistos, ela pode já estar interferindo na tua fertilidade. Um especialista em fertilidade sempre irá analisar diversas causas e a endometriose é sempre uma suspeita e ela pode estar oculta aos exames diagnósticos disponíveis, mas estar presente como uma causa que está impedindo a gravidez. Dependendo da sua idade e da presença ou não de outros fatores, o médico irá definir qual é o melhor tratamento para a infertilidade. Seja com cuidados específicos para a endometriose ou aumentando as chances de gravidez com técnicas de reprodução assistida, o que secundariamente, pelo fato de você engravidar e não menstruar durante 9 meses, evita o aumento da endometriose e produz a regressão dessa doença. A endometriose é uma doença benigna, mas de evolução contínua enquanto existe em ciclos menstruais, o que pode afetar diversos órgãos como o intestino ou a bexiga, por exemplo. A endometriose não afeta mulheres na menopausa, porque o cesse das menstruações inibe o crescimento das células do endométrio e dessa maneira elas param de progredir e vão regredindo. Existem sintomas chaves para buscar ajuda de um especialista. A dor pélvica ou o aumento de cólica menstrual que você estava acostumada. E o terceiro, a infertilidade. 25% das mulheres com endometriose não tem nenhuma dor nem cólica menstrual. Mas 50% das mulheres com endometriose tem também infertilidade. Pelo qual, em toda consulta com especialista em fertilidade, seja ou de fertilidade ou de endometriose, ambos devem avaliar ambas situações. O diagnóstico de endometriose é realizado com estudos por imagens como ultrassom transvaginal específico para endometriose ou ressonância magnética de pélvica. Ambos exames são solicitados após avaliação clínica com teu médico, dos antecedentes de cada paciente e com o exame físico. Estes dois estudos podem complementar um ou outro, mas em geral, o médico solicitará o que acredita seja mais indicado para seu caso. E também varia segundo a disponibilidade de profissionais treinados para esse exame específico. Finalmente, a cirurgia laparoscópica é o diagnóstico para identificar, realizar a biópsia e analisar com microscópio para confirmar a presença de células de endometrio na pélvica, mas fora do útero. A cirurgia é o último método e só se realiza quando temos grandes suspeitas da presença dessa doença. Quem tem diagnóstico de endometriose sempre deve definir junto ao seu médico o desejo ou não de engravidar no momento e também no futuro, porque a cirurgia tem como objetivo erradicar todas as células que estão fora do útero e isso pode acarretar numa diminuição das chances de gravidez, seja porque alguns tecidos importantes como os ovários, em casos graves, por exemplo, precisa ser retirado, ou porque secundariamente, quando retiramos as células afetadas que estão, por exemplo, no ovário, também levamos tecido sadio, o que vai diminuir a quantidade de ovários. Então, em mulheres com endometriose, a avaliação da reserva ovariana antes de decidir uma cirurgia é muito importante e pensará na conduta do seu médico. O tratamento com medicamentos também é possível e é indicado segundo o estágio da endometriose. Pacientes com estágios iniciais, já com uso de comprimidos, tipo anticoncepcional, pode ser suficiente para evitar o avanço da doença, mas nesses casos a gravidez não irá acontecer durante o tratamento. Discutir todas as possibilidades de tratamento e o desejo de gravidez são essenciais na sua consulta médica para que você tenha o melhor e mais adequado tratamento de endometriose, cuidando de você e da sua fertilidade. Hoje, toda mulher tem direito aos cuidados ginecológicos e de fertilidade pelo seu ginecologista. Quando o diagnóstico não é encontrado, mas a dificuldade de gravidez ainda persiste ou a dor pélvica continua presente, é o momento de você procurar ajuda mais especializada, seja com o médico de fertilidade ou especialista em endometriose. Ambos terão um olhar mais detalhado e a experiência suficiente para avaliar detalhes que podem fazer grande diferença no seu futuro reprodutivo ou na conduta para melhorar a sua qualidade de vida. Cólicas menstruais, infertilidade, são os principais sintomas da endometriose. Quando você consulta por esses sintomas, discutir o desejo de gravidez com o teu médico, avaliar a reserva ovariana e decidir qual será o caminho, seja com cirurgia ou com fertilização in vitro, caso você decida engravidar, serão essenciais para o teu futuro reprodutivo. Quanto antes chegamos no diagnóstico, antes também podemos tomar a melhor conduta, o que vai aumentar tuas chances de conseguir engravidar ainda com endometriose. Convido vocês a conversarem comigo deixando aqui seus comentários. Deixei também um link especial para vocês terem mais informações na descrição desse vídeo. Deixei também um link especial para vocês terem mais conhecido. Deixei também um link especial para vocês terem mais conhecido. Deixei também um link especial para vocês terem mais conhecido.